Hoje vai ser uma festa Moura e Guaraná, muito doce pra você É o seu amor de Deus Vamos te fechar, mas é o seu amor de Deus Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, me dia mais feliz Parabéns, parabéns Pede novamente que a gente pede bis É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Que a gente pede bis B�a, 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 B�a Aê! 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 Quem cuspiu, hein? Aê! 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 Peraí a foto! Peraí, Migue! Migue! Acalma! Nossa Senhora! Vamos tirar foto pra assoprar! Vai! Calma! 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 1, 2, 3 e... Vai! Aê! 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 Aê, Shishia! Aê! 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 Tchau, tchau